Eu também amo como os personagens interagem uns com os outros, mesmo que sejam parte da Longboard Eve, ou qualquer que seja o termo técnico para isso. Há algumas grandes brincadeiras, personalidades brilham mesmo que estejam sob controle mental e muitas brincadeiras divertidas que fazem você rir enquanto lê. Com a edição 1 vendo o surpreendente desaparecimento da Mulher-Aranha, esta edição continua o tema de que as vidas dos amigos e familiares de Peter estão em risco e nenhum deles está seguro até que possam parar Chatra. Nesta edição, aprendemos como e por que Spider-Noir desvendou a Mulher-Aranha, como e por que Morlum se juntou aos mocinhos e por que Peter Parker é fundamental para essa luta contra Chatra. É isso. Esse problema é quase inteiramente exposição, explicação e configuração. A exposição e a configuração são interessantes? Principalmente sim. Morlum fica mais tempo explicando sua colocação com os mocinhos, e é bastante interessante. Mas o principal ponto negativo desta edição é o volume de informações e a velocidade com que são entregues. A história de fundo de Morlum mal tem tempo para se desenvolver e respirar antes que o roteiro de Slot passe para a próxima cena e a próxima cena e a próxima cena. Sem tempo suficiente para investir os leitores no que está acontecendo com os personagens, a questão é dramaticamente plana. O ritmo deste quadrinho foi muito bem feito. Começamos com uma cena de luta entre Parker e amigos e os Spider-Heroes controlados pela mente do Long World, e isso facilita os personagens da Terra 616 escapando para outro mundo e aprendendo um pouco mais sobre por que Morlum os está ajudando nesta questão. Embora a história seja um pouco vaga em alguns detalhes, isso parece ser feito intencionalmente para não revelar nenhum detalhe importante para uma edição posterior. Embora houvesse algumas cenas que eu achava que a escrita pode ter sido medíocre, por exemplo, a aparição surpreendente de dois personagens e como eles se apresentam. Reintroduzem, a história nesta edição é de longe um passeio emocionante, e tantas surpresas e momentos emocionantes que fazem você folhear as páginas para mais. Spider-Man Hashtag 2 é uma entrada aceitável na série que depende quase inteiramente de exposição, explicações e configuração para deixar os leitores atualizados e os personagens no lugar. A ação mínima e o ritmo é quase alto demais, mas a narrativa permanece clara o tempo todo. Obrigado. Obrigado.